oi garotas bem vindas ao meu canal pra quem não me conhece eu sou Tatiana Lima mas a gente que somos íntimos somos chegado é Tati no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês como fazer coisas com cola quente inclusive essa pulseirinha aqui que eu estou usando eu vou estar ensinando aqui no canal e também essa teoria aqui de coração espero muito que vocês gostem se vocês gostarem não esqueçam de me ajudar na divulgação do canal comentando muito em vocês caso você é novo por aqui não esqueçam de clicar no botão de inscrever-se espero muito 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 que vocês gostem um beijo e vamos continuar assistindo o vídeo eu comecei fazendo duas linhas não precisa ser reta foi só para não errar na hora de fazer as bolinhas depois comecei fazendo as bolinhas colocando as pedrinhas lembrando de fazer as pedrinhas as bolinhas bem junto uma da outra para na hora que você for tirar ela fica bem grudadinha certo e fui colocando pedrinhas coloridas você pode colocar coloridas de sua preferência fui fazendo e fui colando fazendo e fui colando depois de pronta eu retirei e fui acertando as partes que ficaram meio para fora meio desalinhado e fui recortando as sobras agora eu peguei a cola quente e fui dando mais uma camada do lado de trás só para dar uma reforçada coloquei o pigente que a gente vai colocar para prender a pulseira e fui fazendo com bastante cola quente para a pulseira da gente ficar bem forte depois de pronta ela vai ficar assim fofa demais né nesse próximo trabalhinho eu peguei alguma coisa que tinha um desenho de um coração mas se vocês quiserem você pode estar fazendo um coração em casa passei hidratante para na hora quando eu for tirar sair com mais facilidade e fui fazendo um coração nada muito bom depois de terminado a gente vai tirar agora eu saí também acertando ali para dar um formato de um coração mais bonito e comecei a pintar peguei ali a tinta para artesanato rosa fiz também coloquei três pingos de cola quente e coloquei três pedrinhas rolei na tiara e olha o charme ficou muito fofa nesse outro trabalho a gente vai fazer uma sandália de boneca comecei passando hidratante nas pernas nos pés dela e depois com a cola quente fui dando o formato da sandália a dica agora está aí peguei o hidratante passei na mão e fui modelando a cola quente assim nos pés dela não vai fazer isso sem o hidratante tá senão você vai se queimar e é uma mágica você vai fazendo isso pelo hidratante passa e vai modelando que vai dando a forma dos pés dela bem certinho como eu estou fazendo no vídeo você vai olhando e vai fazendo que não tem erro já na parte do salto eu fiz ali um pingo com hidratante nos dedos eu fui modelando o salto e foi ficando assim com a forma de saltinho parece uma terapia você vai querer fazer vários depois desse depois eu tirei e ele ficou assim e comecei a pintar peguei o esmalte branco pintei e deixei secar depois de seco coloquei uma pedrinha em cima e olha só que tamanho fica assim uma sandália para sua boneca não sai você pode balançar você pode fazer o que quiser que não vai sair fica bem presinho mesmo no pé dela bom eu acho que esse aqui é o mais fácil né a gente vai fazer um porta trecos uns pode colocar como porta trecos porta pincéis porta lápis ou estou chamando de porta treco peguei uma garrafa passei hidratante e comecei a fazer ali o desenho lembrando de fazer um bem junto do outro assim como estou mostrando fui fazendo o mesmo risquinho fui criando depois esperei secar depois de seco ele ficou assim como eu já tinha feito um eu quis adiantar o processo depois de pronto pintei e ele vai ficar assim só para adiantar mesmo para vocês esse trabalhinho também é muito fácil peguei uma revista que tinha letrado o meu nome passei hidratante e fui preenchendo aquela letra com a cola quente depois de preenchido eu retirei e passei mais uma camada da cola coloquei o pingente e fui ali colocando bastante cola mesmo esperei secar e fui recortando depois pintei e ficou assim fica meio que uma letra 3D muito fofa espero que vocês tenham gostado muito um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau